E vindo-os de volta, mais aberturas, esta vez devido a fazer assim. Vamos procurar-vos, vamos procurar-vos. Hã? Onde isto é? Ou ali, um quadro, como ocupei um quadro? Um quadro, um quadro, um quadro. Um quadro, um quadro. E por que não enviar um agente de Lethargia? Quando Savash foi morto, Drugan suspeitou que a Lethargia havia sido comprometida. Por isso me entrou com a missão. Ah, entrou-te? Você? Lá vivo o demônio amado. Ok. Um site certo? Não faço ideia. Ah, você está aqui por último. Eu sabia que você encontraria o caminho aqui. Ok. Eu vou jogar o jogo. Por que você enviou mercenários por mim? Eu preciso o melhor peixe em Pech. Para um trabalho. Eu queria os mercs trazer vocês aqui para mostrar vocês como sério eu estou. O que você ouve sobre mim? Eu não percebi que eu era tão famoso. Não se desculpe. Não se desculpe. Nós apenas temos alguns conhecimentos em comum. O que você está falando? Quem nós temos em comum? Os oportunistas, Terril. Não tem necessidade de específicos nesse momento, Dan. Eu não gosto disso. Mas eu vou ouvir você. Eu vou ouvir você. Agora, escutem-se. Tem um complexo de fundo chamado Maze, perto de um grande jardim. Os Tecno-Megi já se tornaram os primeiros dois níveis em uma pesquisa de pesquisa. O Tec-Rot-Outbreak distingiu eles, mas, logo, eles vão se apressar mais um pouco, no doubt. Antes disso acontecer, eu quero você infiltrar os níveis níveis. encontre a máquina azul, desmantelar ela, e retirar o chão antigo de luz dentro. Eu acredito que o chão abrirá portas dentro da minha farmá. Eu compartilho com você o que eu encontro. Nós temos um acordo? Ok. 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 O que é isso? O que é isso? Oh, mamãe. O que é isso? Leia! Vamos lá. Fim aí. É isso aí. O que é isso? Aaaaaaah Uuuuuh Não Para ali Onde tu anda? Por que tu tem que parar ali? Aaaaaaah Ah, foi ai Era o turista Era película Ah, foi ai um dios Ok, olha por aqui já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que me dá? Não, tu disse coro muito em cor Não interessa Quem é esta? Quem é esta? Não interessa O que eu estou comprando? O que foi? O que foi? É o seu serviço Um deles deveria vir em Ande Obrigado pela sua compra Não acredito 5-4, magnífico É isto Onde está o subidor deste? Está ali Posso ser de assistente? Vamos ver o que você tem de vendas E dinheiro, digamos O que é isto? Rates Cidadania O que é isto? Eu deveria ser... Deve ser... O que é o subidor? O que é o subidor? Juro Aqui dentro? Ah, aqui dentro. Aqui dentro. Ah, aqui dentro. Ah, aqui dentro. É isso? eu quero isto o servidor é aquele ali oi oi não está isto fio, não está isto fio vamos a ver agora, está da frente não consigo abrir ainda oi, 1 e 4 5 e 2 eu peguei eu morro ahhh, então eu morro A CIDADE NO BRASIL o o o o o o o E aí E aí E aí E aí E aí E aí e sexta e sexta como é que é isto não dirige? e aquilo é ela e nós me dirijo aqui vamos colocar aquilo ali também olha aquilo assim eu saio daqui vamo vim aqui vamo vim aqui vamo vim aqui vim aqui vim aqui vim aqui vim aqui O que é esta? É isto. Eu quero procurar os contratos que você tem. O Tecno-Magi, obrigado por sua assistência. Por favor, escolha um contratos. Isto é fax? Eu vou virar todos os contratos de clústeres a esta máquina. A falta de fazer isso pode resultar na morte. Eu vou pegar o contrato. Excelente! Por favor, dêem-se que os Tecno-Magi não são responsáveis por qualquer doença ou mortes sustentadas enquanto assumindo um contrato. Tenha um bom dia. Eu não queria ir, queria ir. Tinha mais um que ter o que vai cá. É só fazer tudo isso. Mas eu vou pegar o gullado. O gullado. Olha o gullado. Que! Tem um plano para o contratos? Não, 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 não! Não, 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 não! Eu acho que eles são capazes de visitar Só precisamos saber como as operações de guarda de guarda